Bem-vindos, Serginho, você é tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. A gente jogou durante dois dias o Black Ops Cold War já na beta aí durante a live. E eu já soltei dois vídeos pra vocês falando sobre a minha opinião. O multiplayer tá ok, inclusive tem aspectos ali que trazem uma nostalgia de outros CODs pra gente. E o modo que eles chamaram de Dirty Bomb, que é um modo que claramente é uma preparação pro Warzone, tá tenebroso, tá tenebroso, tá muito, muito ruim. Se o Warzone vier disso aí, eles têm pouco tempo pra ajustar, eu acho que a gente vai ter um Warzone flopadaço, flopadaço. A sorte é que a gente tem o MW pra se apoiar, beleza? Essa é a minha opinião. E eu acho que o COD tá caro, tá? 250 reais pra esse título que saiu agora, feito durante a pandemia, de casa. Tá com pouco conteúdo, tem poucas armas, tem poucos mapas, tá caro, tá caro. Então vamos ao que interessa, a partir de agora a gente vai dar uma pontuada aqui nos comentários. Tem muito comentário legal, tem muito comentário legal. Obviamente eu não vou trazer os 71 pra vocês, mas eu dei uma lida aqui nos 30 primeiros. E eu vou passar um por um, tá? Pra gente ir marcando aqui, pra gente ir pontuando algumas coisas. O Giuseppe Busato falou, não consigo dar opinião, só acho que é difícil sair um COD melhor do que o Modern Warfare. Vou te falar que eu também acho, o Modern Warfare pra mim é uma referência. O teste celular, eles falaram que era mais do mesmo. Também parece muito que é isso mesmo, né? Eu até falei sobre a nostalgia que esse COD traz em relação aos outros CODs. Você acha que a Corrida Tática realmente faz falta? Fala sobre a poluição visual em relação aos cenários inimigos. Corrida Tática não fez falta nesse jogo, porque o sprint do jogo tá bem rápido. Mesmo você não tendo o sprint duplo, a velocidade é bacana. E os mapas não são tão grandes assim, principalmente você não fica muito tempo no aberto. A poluição visual em relação aos cenários inimigos, cara, isso varia muito de jogador pra jogador. Tem jogador que tem muita facilidade em ver os inimigos mais rápido, tem outros jogadores que não tem tanta. Mas os jogos da Treyarch são notavelmente mais coloridos. Então a paleta de cores que eles usam pros CODs da Treyarch não tem tantos tons apagados, tons de cinza, marrom, verde, escuro, como os CODs da Infinite Ward. Isso aí pode causar algum problema pros jogadores que estão acostumados, tá? O Aug falou, na minha opinião, eles tentaram trazer um feeling antigo do COD, mas falharam. Mas falharam, pois tentaram novamente ser um jogo noob-friendly. Eu não acho que o feeling tenha a ver com o jogo ser noob-friendly ou não. Mas o feeling de COD antigo tá... Eu vou... Eu acho que até... Até por ser uma... Ele é um Cold War. Ele é um Cold War. Eu acho que a Treyarch trouxe mais Cold War, né? Como o parceiro falou ali, mais do mesmo. Ele trouxe um Cold War novo. Eles reaproveitaram partes e conceitos já consagrados do Cold War. Não quer dizer que ficou ruim. Mas eles não tiveram tanto tempo e não tiveram tanta intensidade pra desenvolver, até porque foi feito no meio da pandemia. E o resultado foi um jogo que parece ser um jogo de 10 anos atrás, eu diria, tá? É por isso que é que traz nostalgia e traz a sensação de um feeling antigo. Em determinado ponto eu me senti jogando um Cold War antigo, tá? Um Black Ops antigo. Mas pra ser um lançamento e pra ter o preço que tá tendo, eu acho que não vale a pena não, tá? Gostaria de levantar a questão visual do jogo. Em relação aos inimigos, passa muito desapercebido. O cara tá na sua frente, mas devido à ambientação você não enxerga e morremos muito fácil. Menezes, esse é um problema do jogador. É uma dificuldade sua, como eu falei. As cores do Cold da Treyarch são muito mais vivas, o cenário é muito mais intenso em relação a elementos, né? Dificilmente você não percebe o jogador. É mais fácil você se camuflar num Cold da Infinity Ward, onde o jogador tem uma roupa toda preta num ambiente escuro. Sacou? É um ambiente muito mais sombrio, muito mais realista. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso não é o defeito do jogo, é apenas uma preferência do jogador, né? Essa pegada mais arcade do Cold da Treyarch. A mecânica de movimentação tá bem diferente. Não sei se no bom sentido, mas o jogo parece ser bem menos frenético que o MW. Acho que tá no mesmo passo, não tem problema não. Achei bom a movimentação bem melhor do que a movimentação do MW. Isso aqui é muito pessoal, tá? Tem muita gente que diz que a movimentação é melhor ou pior, tem muito gosto pessoal. E o William Hora falou aqui, O jogo está bom, mas os gráficos são retrocesso, personagem cartunesco. No MW você vê realismo, no Cold não. Então é exatamente o que a gente tava falando sobre os codes da Treyarch, que tem essa característica de não caprichar tanto no gráfico, de ser uma coisa menos sombria, menos realista do que os Cold War, por exemplo. O 007. Achei fraco, não irei adquirir. Retrocesso, movimentação horrível. É, até acho que não é... Ele tá sendo bastante extremo, mas... É... Achei fraco, não irei adquirir. Até concordo. Vou falar pra vocês. Eu... Eu, por enquanto, não vou comprar o multiplayer do Cold War. Eu vou continuar no MW. Até porque o que importa pra mim, né? O nosso canal é baseado em Warzone. E aí, quando sair o Warzone do Cold War, eu vou decidir se eu compro ou não. Por enquanto, não tem motivo pra eu comprar o Cold War, ainda mais no preço que tá. O Lucas Sperli. Eu, sinceramente, tô achando o Cold War 300 vezes melhor que o MW. Não é por gráfico, é por jogabilidade, map design e tal. E o problema do MW é ter tirado lá do arcade. Mais uma vez, a gente vendo que essa coisa do arcade versus realismo, é uma preferência pessoal. Então, o Lucas gosta mais arcade. Tem gente que gosta mais realismo, tá? O Tomás. Gostei muito do jogo no geral, mas não gostei do sistema de scorestreaks. A cada vez mais eu percebo que o COD está se tomando um... Tornando um jogo... Se tornando um jogo noob-friendly. Mas, no geral, o jogo está muito bom. Fluido e frenético, o principal, divertido. O multiplayer tá legal. O multiplayer tá legal. Mas é... Talvez vocês não tenham testado o modo Dirt Bomb, que é uma simulação do Warzone. É uma preparação para o Warzone. Tem as mecânicas de colete, tem as mecânicas de ressuscitar, tem as mecânicas de ser nocado, tem as mecânicas de veículos. E eu achei aquele modo tenebroso. Aquele modo lá foi tenebroso. Aquele lá tá um pesadelo. Meu amigo, se o Warzone vier daquele jeito, não vou nem olhar. Honestamente. Tenebroso. O Matheus Viega. Pra mim, tá muito a sensação de jogar Black Ops 1, porém, com a sensação melhorada. Tá ótimo. Então, é essa... Essa... Esse é o ponto. Esse é o ponto do jogo. Um jogo novo que parece o Black Ops 1. O Bulldog que jogou comigo, o treinador aí da Styx, falou a mesma coisa. Parece que tô jogando Black Ops 1. É... Quem tem nostalgia do Black Ops 1 e quem gostou do Black Ops 1, vai gostar desse jogo. Quem não gostou, quem acha que é um jogo... Quem tem a sensação que é um jogo de 10 anos atrás, é porque tem essa cara. Tem essa cara. É fato. Inferior ao MW estão matando o Warzone. Acredito que já matou. Não, nem saiu o Warzone ainda do... Do Cold War. Vai demorar ainda 4, 5 meses. A gente vai ter o Warzone pra caramba do MW. O único ponto positivo achei foi o TTK. O resto é tudo uma regressão em relação ao MW. O sistema de score de Strix tá completamente falho. Ou o seu time mal pega alguma coisa, ou pega tudo, e mais um pouco, por 50 vezes. É... Não exagero, mas eu concordo parcialmente. Concordo parcialmente com esse exagero. Não achei o sistema de score de Strix ruim. Achei que eu te oriento ao objetivo. É... Muito melhor do que você jogar, por exemplo, zona de conflito e não ter ninguém do seu time pisando na zona de conflito. Entendeu? O Why Not Camp tá aqui. Achei o jogo top. Realmente passo uma impressão muito de jogo arcade. Pra mim, COD é isso. A 3AR que realmente acertou em cheio no novo COD. Aquela coisa muito pessoal, né? Da... Da diferença entre o arcade e o realismo. Tá falando que COD não é gráfico e que em comparação com o MW 2019 realmente mudou muito. Se COD fosse gráfico, ninguém teria gostado dos COD passados 2010 e 2014. Mas você tem que pensar que em 2010 e 2014 os COD também eram revolucionários em relação aos seus gráficos. Né? Não é porque os CODs daquela época hoje tem gráfico ruim, comparativamente, que naquela época o gráfico era ruim. Se é que você me entende. Você dá gameplay bem rápida e atrapalha no começo. Tem que adequar ao tracking novo. Os inimigos somem na sua frente de tão rápido. O slide tá muito rápido, né? A gente tem que falar. A gente tem vários aspectos aí, né? Pra falar de novidade do COD Black Ops Cold War que não agradaram todo mundo. Vamos pegar o DX que deu uma opinião interessante aqui. Eu como designer, fora o jogo que o pessoal já deu bastante opinião, digo que está muito inferior ao MW. Os HUDs, fonte utilizada totalmente torta e fora de época. Eu falei sobre isso num dos vídeos. O visual em geral sem cuidado. Efeitinhos de papel tosco do Photoshop. Não ficou uma interface massa de navegar. Falta de animações legais nas kills. Também notei isso. Sobre a parte do design dos efeitinhos de papel não manjo. A interface não ficou massa de navegar. Eu não sei... Eu não saberia pontuar como você fez aqui, DX. Mas eu gostei muito do que você falou. Realmente faz sentido. E a galera deu resposta embaixo aqui. Velho, tem muita informação. Tem muita informação. Muito obrigado por terem contribuído. Espero que... Que esse papo aqui tenha abrido os olhos de vocês. Então a gente tem um veredito baseado na nossa comunidade. Aqui eu li uns 10, 20 comentários. Mas a gente tem já uma mensagem que é muito uníssona. Que é o seguinte. É um jogo que parece um jogo de tempos atrás. Que traz a nostalgia do Black Ops 1. Que não é um jogo necessariamente ruim. Que a trocação está gostosa. Que tem cores mais vivas. Que ainda deve ser refinado. refinado nas animações de Kill. Nas animações de Res. No design. Nas fontes. Não traz a imersão necessária. E também temos essa característica do realismo em detrimento do arcade. Tem gente que prefere realista. Tem gente que prefere arcade. Tem gente que prefere mostrando a barrinha de vida. Tem gente que prefere não. Simplesmente se pá mostra o nome. as vezes nem mostra isso que é melhor. Mais realista. Ou então não. Mostra o nome. Mostra a barrinha. Um nome vermelhão. Para você ter realmente a sensação de que o inimigo está na sua frente. Isso vai de cada um. Isso vai também dos estúdios. A Treyarch desde sempre tem essa característica. A Infinite Wars desde sempre tem a outra característica do realismo. O map design desse jogo está muito gostoso. honestamente eu achei que os mapas do Cold War eles foram divertidos em detrimento dos mapas do Modern Warfare que no lançamento tiveram um design bem duvidoso. A galera reclamou bastante do map design. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários mais impressões. Dependendo da discussão que a gente tiver nos comentários eu posso até fazer um outro vídeo sobre esse de o que a comunidade acha do Cold Warzone e o que vocês escreveram. O Gabriel aqui falando a granada são muito lentas slide estranho muito rápido bizarro não gostei do som das armas essas são noções aí em comum que a gente tem enquanto experimenta o jogo. Deixe o seu like compartilhe se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro beijo do ogro até a próxima.